O casal que foi identificado com o coronavírus em São Bernardo, que foi o primeiro caso do ABC, usou as redes sociais na manhã de hoje para se manifestar sobre o assunto. Você vê aí imagens na rede social de quando eles estavam na Itália, eles que voltaram dia 9 de março da Itália. Segue a postagem. Aos amigos, clientes, fornecedores e comunidades em geral, comunicamos que eu, Cristiane Gasman Calisto, sócia administradora da imobiliária Jacques Gasman Imóveis e meu marido, moradores do bairro Rui de Ramos, fomos infectados pelo Covid-19 em viagem recente à Itália. Estamos em isolamento domiciliar desde a chegada no Brasil. Assim que chegamos de viagem, fomos ao hospital alemão Oswaldo Cruz, onde fizemos os exames. No mesmo dia, não tendo nenhuma complicação, fomos orientados a retornar à residência e permanecer em isolamento. Não tivemos contato com nenhuma pessoa, nem no trajeto, nem no condomínio e muito menos no escritório onde sequer estivemos. Em nosso trajeto ao hospital, feito de carro, usamos máscaras o tempo todo. E lá ficamos isolados e todas as pessoas que tiveram contato conosco estavam devidamente protegidas. No mesmo dia, avisamos a síndica do condomínio que se dispôs de imediato a instruir todos os funcionários quanto aos procedimentos de entrega de compras. Por isso, é importante que toda a comunidade local saiba que tomamos todas as precauções possíveis para que não contaminemos ninguém, pois embora no momento também sejamos vítimas, temos responsabilidade social. Estamos nos recuperando bem, cada dia melhor. E aproveito a oportunidade para agradecer em especial a síndica de nosso condomínio, que tratou o caso com a devida responsabilidade. Agilidade ética sem perder o lado humano, assim como todas as pessoas que se mobilizarem e tentarem nos ajudar com compras e também apoio moral. Lembramos que a preocupação e cuidados diante dos dados recebidos pela Medium S são com os casos desconhecidos e não isolados, estes que causam a multiplicação da doença. Por isso, a importância de cada um continuar firme, seguindo os protocolos de higiene e não ficar em locais fechados, sem ventilação e aglomerados. Percebeu os sintomas declarados pela OMS? Procure imediatamente a unidade de saúde e faça o teste. O teste é gratuito pelo SUS e o INS decretou que os planos devem fazer. Repórter Leandro Amaral.